Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, nós estamos aqui de autos diretamente, de autos diretamente de casa fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, se você estiver ouvindo um barulho à distância, uma buzina prolongada é o trem, trem de cargas que passa a mais ou menos uns quatro quarteirões aqui de casa, no bairro Batalhão, tem a Via Férrea acho que já mostrei para você, que é inscrito aqui no nosso canal, esse bairro aqui de autos onde realmente nós temos ali uma estação ferroviária que fica perto da minha casa Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre dois assuntos, o primeiro deles, Michele Bolsonaro vai ao Supremo contra Glaze Hoffman, e o outro assunto é o senhor Bessias, Bessias, Bessias da Dilma, que é o advogado-geral da União Jorge Messias, quando ele anuncia a possibilidade e a justiça, veja bem, a falta do que fazer contra aquelas pessoas que estão produzindo memes sobre o Fernando Tachad, Fernando Haddad Pois bem, vamos iniciar com esse assunto aqui da Michele Bolsonaro, no Supremo contra Glaze Hoffman A ex-primeira-dama quer que a presidente nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores, explique a declaração que a vinculou a, aspas, roubou joias, rachadinha e golpe de Estado O PT é interessante, eles são sempre assim, eles podem agredir qualquer pessoa no Brasil podem assassinar a reputação de quem quer que seja, não respeitam a autoridade do Supremo Todo mundo se lembra o que os petistas fizeram com a imagem do Joaquim Barbosa É evidente que ninguém vai defender, porque o Joaquim Barbosa depois se rendeu ao próprio PT tanto em 2018 quanto em 2022, ele publicou vídeos declarando apoio ao PT E olha, não foi por causa do Bolsonaro não, aquilo está na alma dele, ele já é um petista empedernido Depois de ser vilipendiado, atacado, eram governadores, deputados federais, senadores gente que o humilhava a todo instante, ele ia para um evento no Congresso como presidente nacional, aliás, como presidente do Supremo do Congresso Nacional estava lá o deputado do Rio Grande do Sul levantando a mão e afronta ele para realmente homenagear o Zé Disseu Então essas pessoas, elas são assim Agora, quando você faz uma crítica, elas imediatamente ingressam na justiça para tentar lhe mostrar que o caminho não é esse, que você tem que respeitar a autoridade Só se for a autoridade do PT, que são os elementos mais corruptos que tem na história do Brasil e que a Procuradoria Geral da República já consignou Se trata da maior organização criminosa em atividade no nosso país É lamentável o comportamento dessas pessoas Aí a Gleisi Hoffman disse que a Michelle Bolsonaro havia roubado joias que agora é a história das joias, eles já fizeram N inquéritos, N investigações para tentar associar o Bolsonaro, a Michelle, a família do Bolsonaro a questões de corrupção Aí todo dia o Jornal Nacional diz isso e termina cravando no ideário coletivo, no imaginário coletivo a ideia de que realmente houve esse tipo de corrupção Enquanto isso, o Lula ficou com 111 containers de presentes e não devolveu a totalidade no que foi exigido pela Advocacia Geral da União na época Olha, ela também acusou a Michelle de rachadinha e golpe de Estado Faz muito bem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no sentido de buscar a condenação dessa senhora que não tem um pingo de comedimento no tratamento com qualquer outra pessoa que seja que não seja um petista e aliás até com o PT porque a imprensa informa continuamente nas últimas semanas as investidas de bastidores da senhora Gleisi Hoffman contra o ministro da Fazenda o senhor Fernando Tachad E por falar em Haddad, eu tenho aqui uma nota da revista Oeste por meio de uma publicação em seu perfil no Twitter, X o ministro... por que não deixa logo Twitter ou X, né? Todo mundo diz, olha, o X é um antigo Twitter Pra que mudou o nome se não ia sustentar nenhum dos dois? O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o Bessias Tá lembrado daquela gravação da Dilma lá em 2016? Lula, tu Bessias tá me levando um documento pra você de posse no Ministério da Defesa Civil Pois esse camarada insinuou que a produção e repercussão dos memes sobre o ministro Tachad aspas aí, né, na palavra dele são financiados pelos mais ricos da população A declaração foi publicada e causou imediatamente uma grande repercussão por demonstrar a completa ausência do que fazer do governo do senhor Inácio Lula da Silva A preocupação deveria ser com a alta do dólar A preocupação deveria ser com o controle dos preços com a garantia da estabilidade jurídica, da estabilidade econômica, da estabilidade inflacionária E não com questões de natureza política que representam única e exclusivamente o direito que cada pessoa tem à liberdade de expressão E é exatamente isso que eles querem acabar no Brasil A liberdade das pessoas dizerem o que pensa sobre governos ruins, sobre ministros ruins, sobre presidentes igualmente ruins e até diria péssimos Mas olha, só complementando aqui, os mais ricos, não apenas, né, eu acho que nem mais rico não vai entrar em negócio de internet para produzir meme Agora, petistas sim Há informações de que petistas ligados ao grupo da senhora Glaze Hoffman estariam também por trás Furou a bolha completamente, não é apenas a direita que está criticando o ministro Tachadi A esquerda também Ninguém está contente com a condução da economia do país Nem mesmo o próprio governo Se o Lula não o demitiu ainda, é porque não quer passar uma imagem de derrota antecipada para o seu eleitorado Mas eles já estão derrotados Tony Rodrigues, Além da Notícia